A receita de hoje é uma ótima pedida para os dias mais frios. O nome é esquisito, mas é tradicional aqui na região. Anote então os ingredientes que você vai precisar para o caldo de jegue. 1,4 kg de grão de bico cozido, 1 kg de feijão branco cozido, 500 gramas de bacon, 0,5 kg de calabresa defumada, 1,2 kg de frango desfiado, 500 gramas de panceta, 3 pimentões, 4 cebolas, 5 folhas de louro, 5 gramas de noz moscada, 20 gramas de páprica, 15 gramas de curry, 100 gramas de alho, 110 gramas de tempero completo, 250 gramas de colorau, 1 quarto de óleo e 3 litros de água. E quem vai ensinar para a gente é quem trouxe essa delícia aqui para a região, que é o Mané Simpatia. Vamos lá, Mané? Vamos lá, vamos lá fazer o caldo de jegue, o delicioso caldo de jegue. Bom, vou começar a fazer o delicioso caldo de jegue. Vou pôr 1 quarto de óleo de soja. Agora vou pôr o alho, dar uma dourada no alho para pegar um delicioso gosto. Agora eu vou pôr a cebola, aí a gente vai mexendo, mexendo, até dourar o alho com a cebola. Agora nós vamos pôr o pimentão, fazer uma dourada também no pimentão. Aí. Agora eu vou pôr o tempero completo. Agora nós vamos pôr o curry. Pode pôr a páprica também, logo em seguida. Vamos mexer bem aqui agora. Olha. Muito gostoso, o caldo de jegue. Agora nós vamos pôr a noz noscada. Nós vamos pôr agora a folha de louro. Agora nós vamos pôr o filé de frango. Filé de frango desfiado. Dá uma dourada nele, para ele pegar um gosto delicioso. Agora nós vamos pôr o bacon, que já está frito e cortado em pedaços. Nós vamos pôr a calabresa, ela está fatiada e está frita. A calabresa defumada, olha. Agora nós vamos misturar bem aqui. A gente comprou a panceta, fatiou ela, cortou em pedacinho, e nós fritamos ela. Então, vou misturar nesses ingredientes aqui, por causa de jegue. Agora eu vou pôr 3 litros de água. Aqui, olha. Vamos misturar bem para os ingredientes, esse delicioso caldo de jegue aqui de Birigui. Aqui eu estou pôndo o grão de bico. Esse aqui a gente cozinha ele na água com sal, só. E agora eu põe ele aqui no caldo de jegue. Misturar bem para pegar gosto, olha. Agora, vou pôr o feijão branco no caldo de jegue, olha. O feijão branco é cozinhado na água com sal, só. Então, eu pus 3 litros de água. Agora eu estou pôndo mais 3 litros de água, olha. Então, fica no normal, olha. Agora sim. Quem gostar de pimenta, pode pôr. E eu ponho pimenta separado, a gosto. Olha aí. Agora nós vamos pôr o colorau no caldo de jegue. Agora a gente vai mexer bem para dissolver o colorau. Está ficando muito bonito o caldo de jegue. Está delicioso o cheiro do caldo de jegue aqui de Birigui. Dissolvi um pouco de amido de milho para dar uma consistência no caldo de jegue. Umas 4, 5 colheres de amido de milho, só está bom. Olha aí. Agora eu vou desligar para nós experimentarmos o delicioso caldo de jegue. Finalmente nós vamos experimentar o caldo de jegue. O cheiro é delicioso e a aparência é melhor ainda. Mas eu estou curiosa. Caldo de jegue? Por que caldo de jegue? A gente trouxe essa receita lá de São Paulo. O meu menino, o Fabiano, foi lá em São Paulo e comeu o caldo de jegue e achou delicioso. Ligou para mim e falei, olha, Fabiano, você traz para mim um pouco de caldo de jegue para o pai? Pega o telefone. E aí ele trouxe para mim e eu achei uma delícia. Então o nome que é sugestivo. A freguesa chega aqui, as freguesas falam, ah, nós não quer caldo, não quer jegue não. Aí eu falo, não, só o nome que é sugestivo. O caldo é muito gostoso, muito delicioso. Tanto é o caldo que eu mais vendo aqui em Birigui, pessoal da região inteira, pessoal de São Paulo, de toda a região vem e leva o caldo de jegue para experimentar. O caldo é muito delicioso. E estamos aqui às horas para quem quiser vir experimentar o caldo de jegue. Bom, vou experimentar agora para ver se é bom mesmo. Vamos lá, então. É muito bom. Tem toda razão. Caldo de jegue, que de jegue não tem nada, mas que de delicioso tem tudo. Uma delícia. Graças a Deus. É o caldo que mais faz sucesso aqui em Birigui e na região inteirinha. Ganhou mais uma freguesa, viu? Vou comer esse aqui e vou voltar mais vezes para comer. Obrigado. É uma satisfação receber vocês aqui. Fiquei muito feliz de receber o pessoal da SBT aqui, na minha lanchonete. Obrigada, Mané. Até a próxima. Tchau, tchau.